Olá, Ricardo Cuziol com o conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui pelos meus canais, pelos meus e-mails, muita gente realmente me pergunta a respeito de carreira, pessoas querendo entrar no mercado de trabalho, principalmente na indústria do plástico, querendo saber como é que faz, o que eu preciso estudar para começar a trabalhar com polímeros, que tipo de faculdade eu faço, que tipo de empresa e que tipo de função eu posso assumir. Eu recebo muitas, mas muitas perguntas mesmo referentes a esse assunto. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar um pouco a respeito desse mundo aí, de como você pode determinar algumas coisas na sua vida profissional ligadas à indústria do plástico. Eu vou dividir esse vídeo em dois momentos. No primeiro momento eu vou contar um pouco da minha história, como eu desenvolvi a minha carreira, já de mais de 20 anos, quase 25 anos na área do plástico. E no segundo momento eu vou dar algumas dicas baseado em alguns perfis aí que eu identifiquei de pessoas que querem começar a trabalhar com polímeros. Tá certo? Então vamos lá. Eu comecei no mundo do plástico meio sem querer. Eu estava na época de decidir o que eu ia fazer da minha vida no colégio e eu acabei prestando um concurso para uma escola de nível técnico, o Senai, de nível técnico, especificamente para o curso técnico em plásticos. Eu não sabia muito bem o que era isso, mas eu achei interessante, dando uma lida ali no conteúdo do curso. Falei, acho que é esse que eu quero fazer. Fui lá, prestei, passei e estudei durante três anos e meio, em período integral, para me formar técnico em plásticos. E foi realmente uma boa decisão. Eu gostei muito do curso, é um curso muito interessante, um curso de nível técnico, onde me deu uma boa visão técnica, uma boa visão de conhecimento sobre o assunto, mas também uma boa visão prática, aprender a se virar a empresa em uma indústria. O curso de nível técnico já tem um ambiente industrial, então você já começa a se ambientar, já começa a saber como as coisas mais ou menos funcionam dentro de uma indústria. Então foi uma boa, no fim, foi uma boa decisão e eu acabei realmente gostando daquele mundo, do mundo do plástico. E fui para o mercado de trabalho e comecei a trabalhar em uma empresa, fabricante de embalagens. Trabalhei durante sete anos nessa empresa, fabricante de embalagens, embalagens sopradas, embalagens injetadas. A gente tinha um pouco de sopro também, enfim, sopro ou extrusão, sopro ou injeção, sopro. A gente tinha vários processos diferentes. Trabalhava com muitos materiais diferenciados. Tinha processos secundários de solda, processos de decoração. Bastante interessante, me agregou bastante essa experiência. Nesse período que eu estava trabalhando nessa indústria, eu fui para a faculdade, fui estudar engenharia química. Na verdade, também eu não sabia muito qual que era a engenharia que eu gostaria de fazer no primeiro momento. Mas, tendo em vista o que eu queria para a minha carreira, eu acabei optando pela engenharia química, que me pôde dar uma visão bastante interessante a respeito de processos químicos, processos industriais de fabricação de produtos químicos, entre eles os polímeros também. E, nesse meio tempo onde eu estava ainda na faculdade, eu acabei mudando de emprego, eu acabei indo para uma multinacional fabricante de material plástico, propriamente dito. Fui trabalhar com plásticos de engenharia, fornecendo resina para o mercado. Eu atuei em várias funções, mas principalmente na área técnica, na área de suporte ao cliente, suporte ao processamento, atendimento de dúvidas de cliente, treinamento, enfim, toda uma parte técnica. Também tive uma atuação rápida em marketing, uma atuação em desenvolvimento de aplicações e uma atuação em vendas desse tipo de material. Mas o principal, a maior parte do meu tempo nessa indústria, na qual eu trabalhei por mais de 15 anos, eu fiquei na área técnica, na área de engenharia e de suporte ao cliente dessa grande indústria, uma indústria multinacional de muitos e muitos anos. E, nesse período também, eu acabei me aprofundando muito no conhecimento. Esse é um ponto importante, né? Essa oportunidade profissional fez com que eu aprendesse muito a respeito de materiais, com o conhecimento que está na indústria e não com o conhecimento acadêmico. Foi onde eu realmente alavanquei aí o meu conhecimento, alavanquei a minha expertise no mundo dos plásticos. Tive a oportunidade de viajar para fora do país e fazer cursos com grandes especialistas, especialistas da própria empresa aí de fora também, trocar experiências com gente de todos os níveis de conhecimento, todos os níveis culturais, todos os tipos culturais aí, de forma a encarar o mercado de trabalho. Então, foi uma experiência bastante importante. E, além disso, também eu acabei a faculdade, estava trabalhando e tive a oportunidade de fazer um mestrado na área, específica na área de polímeros, o que foi bastante interessante para também aumentar o conhecimento, te dar a oportunidade de focar em uma linha de pesquisa e se aprofundar em um assunto determinado, né? O que realmente dá uma visão diferente aí da sua vida profissional. Mais recentemente, eu, agora, coisa de dois anos, dois anos e pouco, eu estou com o meu negócio particular, né? Eu estou com a minha empresa de consultoria e treinamento para o mercado do plástico, onde eu aproveito todo esse conhecimento que eu acumulei ao longo desses mais de 20 anos, quase 25 anos, e forneço informação técnica para o mercado do plástico, né? Através aqui dos meus canais que você acompanha, através de treinamentos presenciais, treinamentos online, principalmente, tá? E também através de consultorias técnicas, nas quais eu visito clientes, ajudando esses clientes a resolver problemas de processo, desenvolver novos produtos, novas aplicações, tá certo? Na área do plástico, tá? Inclusive, hoje, eu estou aqui com uma visão um pouco diferente da nossa sala de treinamento. Aqui é uma sala compartilhada com a minha esposa, ela tem um outro negócio também, que não tem nada a ver com plásticos. A gente compartilha uma sala de treinamento e aqui é onde acontecem alguns dos treinamentos presenciais que, normalmente, eu divulgo aqui para você no meu canal, tá certo? Então, esse é um pouco da minha história, bastante resumida, para você entender como foi, mais ou menos, a minha trajetória aí no mundo do plástico, tá certo? Agora, eu quero passar para uma parte onde... Essa é a minha trajetória, né? Essas são as coisas que eu estudei, são os caminhos que eu decidi para mim. E eu vejo que existem, basicamente, quatro perfis diferentes de pessoas que podem decidir entrar no mercado do plástico. E, para cada um desses perfis, o caminho pode ser um pouco diferente, um pouco mais parecido com esse que eu trilhei, ou, enfim, você pode escolher aí uma diversidade infinita aí de alternativas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você um pouco, para que eu possa tentar dar um norte aí de como você pode direcionar a sua carreira, tá certo? Bom, o primeiro perfil que eu... Antes de entrar nisso, é muito importante dizer, independente do perfil que você tenha, né, a decisão, o caminho que você vai tomar, para você poder tomar essa decisão, é muito importante, primeiro de tudo, em primeiro lugar, independente do perfil que você tenha, saber exatamente o que você quer, ter um objetivo muito bem definido. Muitas vezes eu percebo que as pessoas vêm para mim, eu quero trabalhar com plásticos, mas o que especificamente você quer fazer? Você quer trabalhar na área de processo? Você quer trabalhar com desenvolvimento de produtos? Você quer abrir um negócio? Enfim, é muito importante você definir especificamente o que você quer fazer, o que você quer, quando você diz, quero trabalhar com polímeros, quero trabalhar no mercado do plástico. Isso é muito importante, independente do perfil que você tem, tá? Bom, o primeiro perfil que eu identifiquei é aquele de um profissional que já está no mercado de trabalho há algum tempo, seja esse tempo qual for, ele já tem uma formação, ele já atua no mercado de alguma forma relacionado com, numa indústria relacionada com polímeros. Ele talvez trabalhe numa empresa que usa peças plásticas, ou talvez numa empresa que produza peças plásticas, talvez ele trabalhe numa área de engenharia, numa área de qualidade, numa área administrativa, mas que tem aí uma área de compras, uma área de vendas, que trabalhe aí com peças plásticas, e aí ele tem o interesse de passar a atuar nesse mercado, então ele precisa decidir aí o que eu faço, né? Bom, esse tipo de perfil, para mim, a grande sacada, lógico, primeiro, saber exatamente com o que você quer trabalhar, mas um grande ponto aí é, bom, você já tem toda uma estrutura, você já tem toda uma formação solidificada aí. Então, eu acho que um primeiro passo muito importante é começar a adquirir conhecimento a respeito dos polímeros e a respeito das possibilidades que existem para você trabalhar com esses materiais. Uma grande fonte de matéria-prima para esse seu conhecimento são os meus canais, tá? Então, eu recomendo aí que você visite o meu site, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se cadastra na minha lista VIP, né? Tem o link aqui no próprio site, você vai conseguir se cadastrar, né? Você vai passar a receber material de qualidade semanalmente, acompanhar todos os meus vídeos que estão aí no canal do YouTube, você vai ter uma visão bastante interessante a respeito desse mundo dos plásticos. Faça meus cursos online, né? Também tem o link aqui na descrição do vídeo para você fazer esses cursos online e, aos poucos, adquirir o conhecimento que vai te ajudar a entrar nesse mercado de trabalho. Eu acho que, nesse perfil, o principal é você complementar a sua formação que você já tem, a sua experiência que você já tem com esse aspecto mais de entendimento do material, entendimento técnico, entendimento um pouco do mercado com dicas que eu acabo dando aqui para você nos meus canais, tá? É óbvio que, eventualmente, você pode fazer um curso mais específico a depender do que você quer trabalhar, um curso mais específico na área de materiais, um curso mais específico na área de projetos, etc. Vai depender muito do que você quer trabalhar, mas um bom ponto de partida é esse. Acompanha meus canais, pegue o conhecimento que eu passo para você semanalmente, faz meus cursos online, tem algumas indicações de livros e vídeos aqui no meu canal também que você pode ler para aprofundar o seu conhecimento. Para esse perfil, eu acho que esse pode ser o melhor caminho. O segundo perfil é de profissionais que já estão no mercado também, mas com uma área que não tem nada a ver com materiais plásticos. Talvez seja um administrador que trabalhe hoje em um ramo totalmente diferente. Talvez seja até um engenheiro, mas que pode trabalhar em um banco, por exemplo. Então, um profissional que já tem uma formação, mas trabalha em uma área totalmente diversa de materiais plásticos. E nesse caso, eu acho que também você pode ir pelo caminho de complementar a sua formação, mas eu acho que nesse caso é muito importante você ter um aprofundamento um pouco maior a respeito técnico, a respeito dos materiais, a respeito dos processos. Um bom caminho é também se inscrever na minha lista VIP, passar a receber os meus conteúdos, fazer o meu curso online, visita o meu site, vai aqui na descrição do vídeo que você vai ter acesso a isso. Mas, nesses casos, eu acho que é muito interessante, e eu conheci muita gente que fez essa transição, fazer um curso rápido numa escola técnica, onde você possa ter uma visão mais aprofundada, ir para o chão de fábrica, poder ter essa experiência industrial, como eu mencionei para você, que eu tive quando eu fiz o meu curso técnico. Eu acho que, nesses casos, onde você não tem contato com a indústria do plástico, essa experiência vai fazer muita diferença também. Então, para esse segundo perfil, eu acho que, além de complementar o conhecimento, uma formação rápida, uma formação de alguns meses, ou de um ano no máximo, um curso técnico rápido, vai te ajudar, além dos meus cursos online, que você pode encontrar aí nos links na descrição desse vídeo. Então, esses são os dois primeiros perfis. O terceiro perfil é daquela pessoa que está começando a entrar no mercado de trabalho, talvez ele esteja decidindo ainda o que ele vai estudar. É um adolescente ou um jovem adulto aí que ainda está decidindo o que vai fazer no colégio, o que vai fazer na faculdade. Nesse caso, mais do que em todos os outros perfis, é muito importante você saber exatamente aonde você quer chegar. Talvez para esse perfil seja muito importante uma definição. O que eu quero fazer no futuro? Com que tipo de atividade eu quero trabalhar? Que tipo de atividade eu quero desenvolver no meu dia a dia profissional? Isso que vai definir, talvez, o curso que você vai estudar. Pode ser que você vá fazer um curso técnico, que eu já mencionei aqui, que vai te dar essa visão bastante técnica, realmente, a respeito do assunto, vai te dar muito conhecimento e também uma experiência industrial aí, bastante próxima da realidade. Depois existem as engenharias. Você pode cursar uma engenharia química, que vai te dar aí uma visão bastante interessante a respeito de processos químicos. Ela é muito interessante para quem quer trabalhar com matéria-prima, talvez, ou desenvolvimento de aplicações na área de seleção de materiais. Mas, principalmente, o engenheiro químico, ele vai ter uma visão muito interessante do ponto de vista de processos de fabricação, processos químicos. Então, ele talvez seja uma formação interessante para quem quer trabalhar com matéria-prima. O engenheiro mecânico é muito interessante para quem quer trabalhar com desenvolvimento de produtos, projeto de produtos, principalmente produtos estruturais, onde você vai ter as habilidades aí de cálculos estruturais, utilizando materiais poliméricos, simulações computacionais. Então, o engenheiro mecânico aí é uma formação bastante interessante para quem quer atuar aí nessa área de desenvolvimento de produtos. Essas duas engenharias, química e mecânica, também são muito interessantes para quem quer atuar na área de processos de transformação de polímeros. Você vai ter aí habilidades bem interessantes para atuar na área de transformação, processos de injeção, processos de extrusão, vai ser bastante interessante. O engenheiro de materiais é uma outra formação que você pode fazer, vai te ajudar muito também na área de processos, caso você queira atuar na área de transformação de materiais plásticos, e também na área de desenvolvimento de produtos. Tanto o desenvolvimento de novos materiais, de matéria-prima, de resinas, quanto no desenvolvimento de produtos, de artigos plásticos, principalmente com relação à seleção de materiais. O engenheiro de materiais aí pode ajudar bastante nessa questão. Essas são as principais engenharias aí que podem ajudar, caso você queira entrar no mercado do plástico. Sem contar as engenharias de produção, que podem ajudar bastante na área de gestão. Outras formações que você pode fazer são a formação em química, que vai te dar uma visão bastante interessante a respeito de materiais. Ela é mais voltada para quem está buscando algo em termos de processos químicos realmente, fabricação de resinas, muito mais do que na área de transformação, desenvolvimento de produtos. Uma outra formação que pode ser interessante é a formação em design, caso você queira trabalhar com o desenvolvimento de produtos plásticos, não necessariamente do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista estético, do ponto de vista de tirar todo o potencial que o material tem em termos de geometrias, em termos de sustentabilidade, em termos de inovação. Um curso de design pode ser bastante interessante para quem quer trabalhar nesse sentido aí no mercado do plástico também. E uma infinidade de outras formações que podem ser feitas, eu costumo dizer que depende muito mais do que você quer fazer e muito mais de como você busca conhecimento do que a formação formal que você busca numa faculdade. Mas esses são os cursos principais que eu vejo que você poderia fazer, caso você queira, esteja agora decidindo que curso você vai fazer e querem trabalhar aí no mercado do plástico, tá certo? E o último perfil que eu vejo e que eu recebo muitas perguntas também é daquela pessoa que independente do estágio que ele esteja da carreira, ele pode estar iniciando agora, decidindo uma faculdade agora, ou ele pode já ter algum tempo de vida profissional, ele já pode ter uma formação ou não, enfim, mas é alguém que quer empreender, é alguém que quer abrir um negócio na indústria do plástico, abrir uma fábrica de transformação ou uma empresa de criação de produtos, enfim, é um empreendedor, ele quer abrir uma empresa, quer ter um negócio próprio. E para esse tipo de perfil, o que eu sempre respondo é, óbvio, é interessante você ter algum conhecimento técnico a respeito do material e, novamente, acompanha o meu canal, se cadastra na minha lista VIP, clica aqui no meu site, conhece um pouco dos nossos trabalhos e passe a receber meu material semanal, faça meus cursos online e você vai ter aí o conhecimento que você precisa para poder passar a atuar nesse mercado. Mas, principalmente, para esse perfil, é muito importante você focar os seus estudos, focar o seu conhecimento, ler livros a respeito de empreendedorismo, a respeito de como abrir uma empresa, como gerir uma empresa, como liderar pessoas, como fazer o marketing do seu produto, como criar produtos que sejam interessantes para o seu cliente, como falar com esse cliente, como fazer com que o seu produto realmente tenha apelo para esse cliente. Investir bastante tempo em divulgação, em ser conhecido. Então, para esse perfil que quer empreender, que quer começar, que quer abrir um negócio na área de polímeros, essa é a minha melhor recomendação. Apesar de ser interessante você ter aí um conhecimento técnico, eu acho que é muito mais importante você dedicar aí pelo menos 80% do tempo que você vai passar estudando, estudando a respeito de empreendedorismo, a respeito de como você vai levar o seu negócio até o seu cliente para que ele tenha sucesso, independente do que você vai fazer. Então, esse aí é um panorama geral. Eu espero ter contribuído com você que está querendo entrar no mercado dos polímeros, independente de qual seja o seu perfil desses quatro que eu falei aqui. Eu espero que tenha te ajudado a tomar uma decisão melhor a respeito de que curso fazer, a respeito de que livros você vai ler, a respeito do que você vai dar de rumo para a sua vida profissional. Fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou. Então, me manda uma mensagem, conta a sua história, deixa um comentário aqui nos meus canais, me manda um e-mail dizendo como esse vídeo de hoje, esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia a tomar uma decisão melhor ou resolver algum problema que você esteja enfrentando atualmente. Fico muito curioso para saber a sua história. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos como esse e artigos que te ajudem aí no seu dia a dia. Me ajuda a divulgar o meu canal, me ajuda a divulgar esse vídeo para uma maior quantidade de pessoas que você considera que podem se interessar pelo assunto dos polímeros, pelo assunto tanto técnico quanto esse de desenvolvimento profissional na área de polímeros, tá certo? Divulga para a maior quantidade de pessoas que você conhecer. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá. Tchau.